A Prefeitura de Nova Lima, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou mais uma importante obra para a população novalimense, a UBS Santa Rita. A entrega da UBS atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região. Há anos que a gente vem lutando para ter essa construção, que eu me lembro que eu, Conceição, na cobrança há mais ou menos uns 15 anos, mas isso já vinha bem antes, para evitar que as pessoas tivessem que sair para a UPA, para o centro. Eu só tenho que agradecer a nossa gestão, ao prefeito, a outros que vieram também lutando por essa construção. E eu estou muito agradecida por esse momento. De acordo com o subsecretário da Regional Nordeste, a UBS foi construída para garantir acessibilidade, conforto e atendimento humanizado à população da região. É muito importante essa inauguração, principalmente com o aumento da demanda de população que teve recentemente. A gente sabe que a população hoje em torno aqui da região Nordeste, principalmente aqui no bairro Santa Rita, está em torno de 3 mil pessoas. E há muitos anos tinha uma UBS mais precária, menor. Toda essa estrutura agora moderna vai tanto facilitar para os servidores que prestam esse serviço, vai poder prestar o serviço com mais qualidade e atender melhor ainda a população. O projeto da unidade conta com ampla área de recepção, sala de vacina, consultório odontológico, banheiros com acessibilidade, além de oferecer o atendimento de aferição de pressão, teste do pezinho, distribuição de medicamentos, entre outras estruturas essenciais. Bom, as unidades básicas de saúde são as portas de entrada do nosso Sistema Único de Saúde, né? E elas estão localizadas nos territórios, nas regiões que têm um maior volume de pessoas. A importância é trazer acesso à saúde pública para as pessoas, trazer dignidade para as pessoas e trazer a saúde pública cada vez mais próxima para o cidadão. Para o prefeito de Nova Lima, João Marcelo, a inauguração da UBS é uma grande conquista para a prefeitura e para a comunidade, pois representa mais um investimento importante na melhoria da qualidade de vida dos novalimenses. A UBS Santa Rita era uma grande demanda dessa região desde os tempos em que eu era vice-prefeito e eu fico muito feliz de poder retornar aqui e realizar essa entrega. A UBS aqui representa mais uma conquista dentre tantas outras da saúde, como a UBS do Galo, a UBS da Boa Vista, a UBS de Água Limpa, o PA 24 Horas no Jardim Canadá, a melhoria na parceria com o hospital, enfim, são vários os investimentos para a saúde da nossa cidade, afinal, saúde é prioridade.